Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão aí que vazou, que vai cair na prova agora do meio do ano para vocês aí e poderá cair também no final do ano também. Então, privilégio agora para o pessoal que vai fazer agora o subsequente o EAD agora no meio do ano. Essa questão aqui vazou e espero ajudar vocês aí com essa resolução. Então fica ligado nela e mais outras que vão estar saindo para vocês daqui para frente aí, aqui no meu canal. Segue, se inscreve, se curtir esse vídeo, deixa o like e vamos para o vídeo. A questão diz o seguinte, resolva a equação indicando dentre as alternativas uma possível raiz de x. Quando ele fala raiz, ele quer o valor de x, certo? Na questão. Ele colocou aqui 4x, a parênteses, x mais 6, fecha parênteses, menos x ao quadrado igual a 5x ao quadrado. Você fala, eita, uma equação do segundo grau? Vamos embora. Aqui eu vou trabalhar um chuveirinho, 4 vezes x, 4x ao quadrado mais 4 vezes 6 vai dar 24x, repete o x ao quadrado e repete aqui o 5x ao quadrado, certo? Aí tem o 4 aqui, tiro 1, fico com 3x ao quadrado, mais 24x igual a 5x ao quadrado. Beleza? Está aqui essa situação aqui da questão, certo? Então, 4 vezes x, eu vou ter que 4x ao quadrado, 4x vezes 6 dá 24, menos x ao quadrado igual a 5x ao quadrado. Aí, completando aqui, vamos lá. Eu peguei o 4 aqui, subtraído de 1x, ficou com 3, pronto, ficou assim. Então, vamos lá. 3x ao quadrado, vou passar o 5 para cá, então vai ficar menos 5x ao quadrado, que vai ficar com o mesmo expoente, que é o quadrado e quadrado, mais 24x igual a 0. Subterrindo aqui, vai ficar menos 2x ao quadrado, mais 24x, tudo igual a 0. Beleza? O que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar por menos 1, vai me ajudar aqui na resolução. Então, vamos lá. Vai ficar 2x ao quadrado, e aqui vai ficar menos 24x, tudo igual a 0. Se eu dividir isso aqui por 2, me ajuda mais ainda. Dividindo por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 2x ao quadrado, menos 12x, tudo igual a 0. Beleza? Então, fica assim. Aqui, agora, eu vou dar um macete para você, o bizuzinho do professor Marcos Torres. O bizu. O que eu vou fazer com o bizu? Vou fazer assim. Toda vez que a equação segundo grau estiver faltando o termo C, que a gente sabe que o termo é assim. ax ao quadrado, mais bx, mais c, igual a 0. Eu tenho ax ao quadrado, que é o x ao quadrado, eu tenho um bx, que é o b colado com o x, e o c é sozinho o número inteiro. Nesse caso aqui, como ele não tem o c, faltar o c, o que eu faço? Você faz isso. Você bota x igual a 0, que é a primeira solução. É como se fosse o x1. x igual a 0. E quem é o x2? O x2 vai ser o contrário do b, trocando o sinal. Se ele é menos 12, ele vai ficar mais 12. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar o gabarito e ver qual é que tem. 0 não tem mais 12, tem a exposta letra C, de certo aí, que você vai ser aprovado aí nas ETS. Curtiu esse vídeo? Deixe o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para você ver mais vídeos como esse. e até o próximo vídeo, se Deus quiser.